Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Cornélio Pires, nasceu em 13 de julho de 1884, em Tietê, São Paulo. Desencarnou em 17 de fevereiro de 1958, em São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy nos contam que Cornélio Pires, com 17 anos, foi para São Paulo, com a esperança de poder participar de um concurso para admissão na Faculdade de Farmácia. Não conseguindo êxito, dedicou-se à carreira jornalística, passando a trabalhar na redação do jornal O Comércio de São Paulo. Posteriormente, passou a trabalhar no jornal O São Paulo, tendo ocupado também o cargo de revisor de O Estado de São Paulo. Em 1914, passou a dar a sua contribuição ao jornal O Pirralho. Aconselhado pelo grande jornalista Amadeu Amaral, Cornélio Pires resolveu tornar-se escritor regionalista, salientando-se então como um dos maiores divulgadores do folclore brasileiro. Em 1910, lançou Musa Caipira, livro que foi saudado pela crítica, devido ao seu conteúdo tipicamente brasileiro. Abandonando a carreira jornalística, Cornélio Pires tomou a decisão de viajar pelo interior do Estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, estreando na condição de caipira humorista. Foi humorista em sua mais elevada expressão, empolgando as plateias com seu gênero característico, cativando a simpatia de todos os brasileiros. Alguns anos mais tarde, chegou a organizar o teatro ambulante gratuito Cornélio Pires, perambulando de cidade a cidade. Alguns anos antes da sua desencarnação, voltou para Tieté, comprou uma chacra e fundou a Granja de Jesus, lar destinado à criança desemparada, tendo desencarnado sem poder ver a conclusão de sua obra. Quando de sua desencarnação, já era espírito convicto, trabalhava na preparação da coletânea espírita. Nessa época, já havia publicado duas obras de fundo nitidamente espírita, onde está a sua morte e coisas do outro mundo. Narrou Cornélio Pires que, no ano de 1901, começou a frequentar a igreja presbiteriana. Entretanto, não conseguiu conciliar os ensinamentos dessa igreja com seu modo de pensar. As ideias das penas eternas e da preferência de Deus por membros de determinadas religiões não encontraram com a Arita em seu coração. Descambou para o materialismo. Nessa época, não conhecia ainda o Espiritismo. Porém, quando começou a fazer viagens para o interior, aconteceram com ele vários fenômenos mediúnicos, que muito o impressionaram, principalmente algumas comunicações recebidas do espírito Emílio de Menezes. Interessando-se por essa doutrina, passou a ler os livros de Allan Kardec, Léon Denis, entre outros, psicografados por Francisco Cândido do Xavier. Interessando-se por essa doutrina, passou a ler os livros de Allan Kardec, Léon Denis, Francisco Cândido do Xavier e outros. Dali em diante, integrou-se resolutamente no Espiritismo, interessando-se particularmente pelos fenômenos de efeito físicos e materializações. Num dos seus escritos sobre a doutrina espírita, dizia ele, O Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jogo do dogma e nos ensina a compreender Deus como ele é. Por tudo isso, pela sua vida, Cornélio Pires está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro No Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira